Fala galera que acompanha o canal 10 a 10, vou começar uma série de vídeos agora jogando com coisas estranhas Então eu quero que vocês comentem aí nos comentários as coisas que vocês querem que eu jogue A primeira coisa vai ser esse baita banquinho aqui, vou mostrar pra vocês que dá pra jogar o tênis de mesa com qualquer coisa, beleza? Então confere o vídeo aí, 5 pontos, tá Felipe? Mas sem efeito, pega o led O que é isso aí? 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 3x1 3x1 Tem que fazer jogadinho velho Vou até ficar com a piscina 2x2 3x1 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 2x2 2x2 3x2 3x2 4x2 3x2 3x3 1x2 3x3 1x2 4x3 4x4 1x2 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 Galera deixa ai nos comentários a proxima coisa que você quer que eu jogue Se você curtiu o video deixa teu like Se inscreve aqui no canal 10x10 E bora praticar o tênis de mesa Valeu turma 2x2 1x2 2x2 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 1x2 Obrigado.